Eu e o meu amigo vamos fazer o desafio Tente Não Rir E quem ri mais vezes vai ter que dar a casa pro outro Eu vou fazer você rir, já vou entrar aqui pra me transformar em algo muito engraçado Eu não vou rir Ah, ele vai rir sim, porque a primeira coisa que eu vou me transformar Vai ser em um Cadris com cara de bobão Olha isso, eu tô até babando Mas eu ainda tenho algo muito engraçado pra fazer O Atus ri, só que eu só vou fazer isso quando eu abaixar essa barreira Atus, você tá pronto? Eu tô, eu não vou rir, eu não vou rir Ah é, é isso que vamos ver Olha só essa minha cara Olha ela, olha ela bem de perto, olha Cadris, você parece um bebê burro Burro, burro é você? Ai, mas que droga, ele não tá rindo Ele tá conseguindo segurar a risada Pera aí Eu vou me enterrar pra não rir Ai que droga, eu preciso fazer ele rir Já sei, eu vou fazer aquilo lá agora que eu tinha falado pra vocês Atus, olha o barulho que eu sei fazer Que barulho Para, para com isso, para Eu acabei de ganhar a primeira rodada Mas são sete Eu não posso rir do Atus agora Senão ele vai empatar comigo Minha vez de te fazer rir, Cadris Você vai chorar de rir com o que eu vou fazer Pera aí, eu preciso me concentrar pra fazer maquiagem Que essa é uma habilidade muito rara 3, 2, 1 e... Ai, quer saber? Eu vou fazer uma armadilha pro Atus Pra eu não rir dele Eu vou vir aqui, vou pegar um comando de bloco E agora, dentro do comando de bloco Eu vou colocar o comando de barra kill no Atus Agora, eu vou dar um concluído E vou colocar um botão aqui em cima Quando ele abaixar a barreira Eu vou apertar nesse botão pra ele morrer E aí, não vai dar nem tempo de eu ver a cara dele e dar risada O Cadris vai se matar de rir disso E se a maquiagem não fizer o Cadris rir Eu tenho uma surpresa pra ele no final Vamos baixar a barreira aqui E... Cadris... Ai, o que aconteceu? Por que eu morri? Ai, por que não morri? Funcionou Ufa, agora eu não vou rir da cara dele Ainda bem Eu nasci aqui Olha a minha cara, olha a minha cara Olha a minha cara, Cadris Não vou olhar, não vou olhar Não vou olhar Olha, olha pra mim Olha pra mim Olha a maquiagem que ele passou Ele nem sabe passar maquiagem Meu Deus Não, não vou rir Olha de pertinho, Cadris Olha de pertinho Não, não vou rir Não vou rir Vai sim, vai sim Vem cá Não, não vou Vem cá, você vai rir Ah, é? Você não vai rir? Não Então, olha a minha arma secreta Eu vou fazê-la agora Olha, olha a minha dança Olha o Rebolation Rebolation Isso daí tá muito engraçado Você tá dando risada Eu ganhei Ganhou nada Você só ganhou um ponto Só que ainda tem mais cinco rodadas Essa sua casa vai ser minha Cadris, toda minha A sua que vai ser minha Você vai rir de mim agora E a próxima rodada É pra gente se transformar em um animal E eu tenho uma ideia aqui De um animal muito engraçado Pra me transformar Eu vou lá me transformar nele Mas você já está se transformado em um animal Animal é você E deixa eu me transformar aqui Porque agora você vai rir muito com esse animal Nossa, não esqueceu? Essa rodada é diferente Ah, e é mesmo Nessa daqui Só uma pessoa vai poder se transformar em um animal Pra fazer o outro rir Que vai ser quem chegar no final desse labirinto primeiro Eu já vou começar Porque tem um burro aqui na minha frente O que? O burro? Aqui, ó Tem um na minha frente também Ah, esse aqui eu tô vendo burro Ah, para de distrair Eu vou tentar passar Tem uma placa aqui Acho que é uma piada O que é um potinho vermelho na árvore? Um morango tango? Que piada mais ruim é essa? O que um fantasma disse ao outro Você acredita em gente? Eu não achei graça Você não achou graça porque você é burro Você nem entendeu Eu entendi sim Eu entendi que eu vou te vencer Eu vou chegar primeiro no final Não é nada Eu tô chegando Já tô chegando Tem um carinha aqui sentado E outra piada O que é que anda com os pés na cabeça? O piolho 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 Essa aqui é muito boa Nossa eu acho que eu tô chegando perto do filho Esse cachorro aqui com o dentão pra fora Não Eu não posso olhar pra ele Eu tenho que sair Saí Achei a saída Não 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 deveria ter parado pra ler as piadas Nem olhar os memes Agora o Cades vai poder me fazer rir Ó Atos Já vou entrar aqui e vou me transformar Eu tenho certeza que você vai rir Eu me mutei pro Atos não escutar Mas eu vou tá me transformando Em um porquinho vesgo Nossa tem até um ranho saindo do nariz dele Só que eu tive até mais uma ideia Pra fazer com esse porquinho aqui Caso o Atos não dê risada Mas só antes de eu virar um porco Eu acabei de ter uma ideia incrível De virar uma princesa É só que nessa rodada aqui é animal Eu não posso me transformar nisso Mas mais pra frente Eu vou me transformar E ele vai rir muito É Atos Você tá pronto? Eu tô Eu tô pronto Eu tô doido pra não rir de você Eu duvido Olha só Olha como é que eu tô Que que é isso? Olha Tem até um ranho Eu tô segurando O que que é isso? Para de segurar essa risada Rir Olha meu olho Eu tô vendo as golhas Eu não vou rir Eu não vou rir desse porco Sai, sai, sai Eu não quero rir Ai ele não tá rindo Mas não importa Porque eu tenho um plano Pra fazer ele rir Atos Sabia que eu ganhei um poder novo Assim na minha voz Quando eu virei um porco? Que poder? Que poder? Não, não vem Não vem fazer isso Você sabe que o porco faz oink, né? Ele faz Ele faz oink Mas você não faz Oink 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 Ridículo é você, ó Ah não Eu ri, eu ri Soltei a risada Já vou colocar o meu pontinho aqui agora Atos Agora é minha vez E a quarta é uma peça de teatro Pra fazer o outro rir Eu vou lá primeiro Uma peça de teatro? O que será que ele vai fazer Pra tentar me fazer rir? Eu já tô aqui E a minha peça de teatro Precisa da Atos Pra fazer o Cadres rir Então vou colocar ela como NPC Aqui na minha frente E pra deixar mais engraçado Eu também vou precisar fazer cocô nas calças Ai galera, eu tô com medo de rir do Atos Quer saber? Eu vou tentar dar uma espionadinha Porque daí eu rio antes dele abaixar a barreira Ai, deixa eu ver o que ele tá fazendo Pronto Ah, Cadres, Cadres Sai daqui Vai embora Vai embora Eu tô fazendo cocô nas calças Eu tô num momento muito importante Cocô nas calças? Por que ele tá fazendo isso? O que será que a peça de teatro dele tem a ver com cocô nas calças? Cadres, eu vou abaixar a barreira agora Pode abaixar O que você tá fazendo, Cadres? Eu não entendi isso A minha encenação vai ser uma declaração de amor pra ela Uma declaração? Mas eu não vou rir disso Olha, presta atenção Linda donzela Ai, minha barriga Minha linda donzela Ai, que dor de barriga Você aceita Essa flor Ai, eu preciso ir no banheiro Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Eu preciso ir no banheiro Eu preciso ir no banheiro Nossa, eu não tô me aguentando Ai, que nojo, Atos, que nojo Ele focou no meio da declaração dele Falhaço, eu não quero nada com você Eu não tenho Ai, Cadres Cadres, olha minha ponta Cadres Eu preciso me limpar Cadres Já vou colocar meu pontinho aqui Porque essa eu venci Olha só que pontão Não, ainda não terminou essa rodada aqui Eu ainda preciso fazer a minha peça Fica com esse ponto seu aqui, ó E guarda ele Porque agora eu vou fazer a minha peça de teatro E ó, se você rir, vai dar empate nessa rodada Duvido você conseguir Já vim aqui atrás da cortina E pra eu fazer o meu teatro Eu preciso ter um burro Já coloquei ele E agora eu preciso tá me transformando Porque pra fazer a minha peça Eu não vou ser o Cadres Na verdade, eu vou ser o Atos Atos, se prepara Porque você vai ver a melhor peça de todas Você e um burro Pera, pera Eu? Você virou eu? Sim Eu e um burro? E agora presta atenção Que a peça vai começar Você vai rachar de rir Me mostra, me mostra Burrinho, burrinho meu Eu sou tão apaixonado por você Eu gosto tanto de você Você é tão lindo Ah, vem aqui Me dá um beijo Ah, graça disso Ah, eu amei Eu amei Você é minha namorada Você é minha nova namorada Você tá chamando minha namorada de burra Isso não tem graça Ele não tá rindo Ele não tá rindo Ai Puta que olha só Você ofendeu a minha namorada Vem cá Eu vou colocar a cabeça aqui Porque eu não ri Você que riu E olha só Um pontão Que o meu foi bem melhor Mas ainda tá empatado, Atos E quem ganhar a próxima rodada Vai ficar na frente E a próxima rodada Cadiz é de cantor É, só que só um de nós Vai poder cantar E pra definir isso A gente vai ter que fazer um esconde-esconde Eu vou vencer Eu já vou começar a contar E você vai se esconder Um Dois Três Ai, eu preciso vencer, galera Eu tenho uma música muito engraçada Pra cantar pro Atos E pra conseguir isso Uma coisa que o Atos não sabe É que eu adicionei um mod Com esses três NPCs ultra engraçados Olha só a cara desse daqui Parece que ele foi picado por uma abelha E agora Pra deixar eles gigantes Eu preciso dar esse comando aqui Boa Desse tamanho O Atos vai conseguir ver eles Em qualquer lugar E vai se distrair Só que é melhor eu me esconder também, né? Porque vai que mesmo assim ele consegue me ver E aí vem e me encontra Vinte e nove Trinta Lá vou eu, Cadiz Ah, olha O Atos já saiu contar Será que ele viu os bichos engraçados ali? Cadiz Cadiz Ué, por que tem um villager gigante? E um bebê? Isso tá muito engraçado Olha ali Olha a cara desse villager Olha a cara Olha a cara desse O Atos O Atos tá perdendo tempo É a minha chance Eu vou ir lá bater Isso aqui tá muito engraçado Ali tem um bebê gigante Cadiz, Cadiz, Cadiz Tô chegando Tô chegando Bati Agora eu vou cantar Você vai ter que me ouvir E você vai rir muito disso Eu não vou rir Não vai ser engraçado não Ah é? Então você vai ver só Vou entrar aqui dentro E se prepara Porque você vai escutar A música mais engraçada de todas Eu duvido Não vai ser boa não A primeira coisa que eu preciso fazer Pro Atos ir É tá pegando um microfone na minha mão Já tô com ele aqui Agora eu vesti uma skin de cantor Pra ficar mais parecido ainda com o cantor Só que até que essa roupa aqui Nem tá tão engraçada, né? Só que o engraçado mesmo Vai ser a música que eu vou cantar Então deixa eu abaixar a barreira Pra já começar a minha cantoria Vai logo Que cantoria? O que? Você não... Aqui, ó Você botou até terno Olha, eu vou começar a minha musiquinha, hein? Se prepara Lá em casa tinha uma vaca Lá em casa tinha uma vaca E a vaca falava oi E o pintinho mu E o porco cocoricó E o atozinho Você cantou tudo errado Você não sabe cantar Você riu Você riu Agora é tarde Não, não, não Você não ouviu nada Ele viu que eu ri Que raivo Você falou que eu cantei errado? Eu não cantei errado, não Eu cantei certo Você cantou tudo errado Você falou que o pintinho fazia mu E o porco cocoricó Isso aí, tá tudo errado Você nem sabe o que o pintinho faz? Falou tudo errado Ele bota ovo Acertou Mas o que importa é que você riu E eu ganhei mais um ponto Tá 3x2 agora Mas a próxima eu vou vencer Você não vai não Até porque a próxima é de memes Eu já vou ir lá pra me transformar Em um meme muito engraçado Não, você foi antes Agora eu vou na frente Ai, tá bom, tá bom Mas quando for a minha vez Você vai morrer de rir Eu vou abaixar a barreira Agora você vai ver Ah, que isso Você vestiu a skin do Skibiridob? Ih, eu vou fazer uma dancinha Fica vendo, fica vendo Ah, não Essa dancinha não Isso daí não tem nada a ver com rir Olha a minha dança Olha de trás Você tá até chorando de tanto rir Ah, isso daí é muito engraçado Ratos, mas agora é a minha vez Eu vou entrar ali E ó, se você rir Vai dar empate essa rodada Eu não vou rir Seus memes não tem graça Não tem graça Porque ele não conhece o James Dá salada de fruta Ratos, vou abaixar a barreira Ah, não Não, o James não O James não O James não Não vem com essa Eu não posso rir Vai uma salada de fruta E no capricho Não Uma salada de fruta Olha só que habilidade Olha que habilidade, James Eu não vou rir disso Eu não vou rir disso Eu não posso rir No capricho No capricho Artista de circo Você trocou a moto por um porco Eu não rir Eu não rir Eu vou colocar o ponto E agora tá 3x3 Vai você primeiro na casinha agora Tá bom, tô indo Mas vai logo Por que você quer ficar aí pra trás? Tava muito engraçado no James Eu preciso ir na frente Porque aqui ele não me escuta Ah, você chegou Ó, vamos aqui Que eu vou me transformar Numa princesa engraçada Não, eu vou ir Eu vou ir primeiro Eu vou ir primeiro Você sai Tá bom, tá bom Que princesa eu quero Ou você primeiro Ele vai ver Quando eu me transformar em princesa Ele vai rachar de rir Eu vou virar uma princesa Mas vai ser a princesa Mais engraçada Que vocês já viram Deu, já coloquei a skin E eu vou abaixar a barreira Cadiz, Cadiz Fica olhando Vou abaixar Vou abaixar Tá, pode abaixar Esse sou eu Não posso rir Não posso rir Ele não tá rindo Eu vou segurar Nossa, o céu tá lindo hoje, né Atos Eu vou Essa vozinha Essa vozinha Eu vou tampar minha orelha Eu vou tampar minha orelha Não vindo mais nada Cadiz, Cadiz, Cadiz Não vou rir Não vou rir Ó, que raiva Você não rir disso Você conseguiu segurar Mas agora, Atos É a minha vez E de mim você vai rir Porque eu vou virar Uma princesa Muito mais engraçada Que você Eu não vou rir de você Atos, eu tô pronto Ele virou uma princesa Rosa e de barba Olha aqui, olha aqui atrás Ele tem um rabo Ele tem um rabo Olha a minha barba Olha a minha barba Gostou da minha barba? Uma princesa de barba Sai, princesa lobisomem Sai Fica longe Ah, ele não tá rindo de mim Mas agora ele vai rir Eu vou ativar aquele meu poder Atos, três, dois, um Agora você vai rir Que isso, Katos O que tá acontecendo com você? Que sorriso horroroso é esse? Nossa Gostou, gostou do meu sorriso, Atos Eu não gostaria de segurar a risada Mas esse sorriso aqui é muito feio Mas você riu, Atos E agora a sua casa é minha? Ah, não Eu perdi minha casa pro Katos E agora eu vou ter que morar Nessa casinha de terra